Quem foi a inauguração do primeiro terminal de integração de Teresina pôde conhecer de perto o novo sistema de transporte público. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas, usuários e do prefeito Firmino Filho. Este é o primeiro terminal de integração feito na cidade de Teresina, construído em Teresina, que vai alicerçar um novo modelo de mobilidade urbana que a nossa cidade quer e tão precisa. Queremos que este modelo comece bem aqui no Diceu, esperamos que nós estejamos construindo um novo capítulo na história da mobilidade urbana da cidade de Teresina. Fazer com que as pessoas tenham no ônibus um transporte mais rápido e de maior qualidade. O terminal que faz parte do sistema de integração tronco alimentar vai integrar as linhas alimentadoras que saem dos bairros indo para os terminais e as troncais que fazem o percurso com destino ao centro da capital. Ao chegar ao terminal, o passageiro pega o segundo ônibus fazendo de fato a integração. Se precisar de uma terceira condução, num período de duas horas pode fazê-lo sem precisar pagar a mais por essa viagem. Essa entrega dos dois primeiros terminais de integração representa o início da mudança do serviço de transporte público na cidade de Teresina, visto que aqui vai ser possibilitado a redução de tempo entre o terminal do bairro até aqui e a redução do tempo ou a melhor oferta no número de ônibus daqui para o centro e do centro para cá. Por quê? Porque o bairro está bem mais próximo daqui. Então, o mesmo ônibus, em vez de fazer uma meia viagem, uma viagem, esse daqui vai fazer uma viagem e meia ou duas viagens até o terminal daqui do bairro. Quem também prestigiou a solenidade de inauguração do terminal Itararé foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temisto Ecles Filho. Aqui é um terminal importante, aqui do Grande de Seu, e daqui a alguns dias, eu não sei se 35, 40 dias, há ponte também, nós estamos bem pertinho da ponte, sobre o rio Puti, que vai também dar um acesso fantástico na mobilidade urbana nesta área da cidade. E com o novo sistema, o tempo de espera também será reduzido, o que agrada a quem utiliza diariamente o transporte público. É o que a população se espera, que isso aqui melhora a situação dos usuários, porque questão de horário, de quebrar, e qualidade, que é o principal, é a qualidade do ônibus. Eu espero, enquanto usuário, enquanto morador, que haja melhoria, mas principalmente que haja a melhoria na qualidade do transporte coletivo, do transporte público. E aí E aí